Música Pelejar contra as hostes do mal É uma tarefa difícil Se não oro, leio o jejum Ingredientes que me dão forças E me mostram quanto sou dependente de Deus Cavaleiro de guerra está aqui O soberano Cristo que ressuscitou Os inimigos tremem perante o que és Só de ouvirem teu nome Partem em Ediragá O grande eu sou É o que me dou Valente eu serei É o que me dou Relearei por ti Jeová, Senhor É o que me dou Valente eu serei É o que me dou Relearei por ti Jeová, Senhor O cavaleiro de guerra está aqui O soberano Cristo que ressuscitou Os inimigos tremem perante o que és Só de ouvirem teu nome Só de ouvirem teu nome Partem em Ediragá O grande eu sou É o que me dou É o que me dou Valente eu serei É o que me dou Porque errei por ti Jeová, Senhor Já venceu Pra sempre e sempre vencerá Em suas mãos Todo poder e autoridade Pra reinar Já venceu Pra sempre e sempre vencerá Em meu alfa e o ômega Seu domínio se estenderá É o que me dou Valente eu serei É o que me dou Relearei por ti Jeová, Senhor É o que me dou Valente eu serei É o que me dou É o que me dou Relearei por ti Jeová, Senhor É o que me dou É o que me dou